E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do nascimento do álbum Who You Are, da Jessie J. Um álbum que foi muito esperado e trouxe mensagens incríveis que até hoje fazem diferença na vida de muitas pessoas. A gente vai refletir a história do álbum, que teve um tempo bem grande de produção, algumas mudanças que aconteceram na carreira da Jessie, o impacto desse álbum, né? E, lógico, o que ele ajudou a construir, que no futuro reflete até hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já quero te convidar pra você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente, beleza? Bom, vamos entender mais ou menos o que aconteceu na vida da Jessie até o momento que ela finalmente conseguiu uma gravadora pra gravar o primeiro álbum, né? É importante a gente já analisar mais ou menos o que aconteceu na vida dela antes dela chegar onde ela chegou. Por quê? A Jessie, ela chegou a fazer um contrato com uma primeira gravadora, só que a gravadora faliu e acabou levando junto tudo ali que tinha feito pro primeiro projeto dela que ia acontecer. Depois ela fez um novo contrato apenas de composição, né? E ela compôs música pra um monte de gente. Só que aí ela fez uma música que ela, quando ela tinha 17 anos, e ela gravou cantando essa música que chama Big White Room. Viralizou na internet e esse efeito de ter viralizado ajudou ela a mudar o contrato dela e iniciar a carreira oficialmente como Recording Artist. Mas como eu disse aí na intro do vídeo, esse álbum demorou muito tempo pra ser feito. Ele começou a ser produzido em 2005 e ele foi finalizado em janeiro de 2011. Então, assim, aconteceu muita coisa na vida da Jessie que ela expressou dentro desse álbum. Talvez por isso ele tenha tido tanta importância e um efeito tão forte pras pessoas que escutaram. Afinal de contas, ele conta uma história de uma fase dela muito elaborada, né? Muito elaboradamente, assim, dizendo. As letras são muito bem feitas, muito bem detalhadas sobre aquilo que ela sofreu que fez muita diferença também pras pessoas que passam por coisas iguais. Bom, como eu disse, o álbum dela tava super, assim, sendo super antecipado. As pessoas estavam doentes por causa de um lançamento dela depois daquilo lá que aconteceu. E ela usou o Twitter pra confirmar que depois de seis anos, ela finalmente completou a gravação do primeiro álbum dela no dia 19 de janeiro de 2011. Ela disse, inclusive, que a primeira música que ela fez pro álbum, que foi Big White Room, que, inclusive, foi a música que, né, assim, projetou ela pelo YouTube, fez as pessoas conhecerem o trabalho dela. Ela disse que essa música ela fez em um momento que ela tava presa no hospital. E o colega de quarto dela, que era um menino, ele ia fazer uma cirurgia no outro dia. E ela lembra da mãe e ele rezando, enfim, tem todo esse negócio. E o menino não sobreviveu à cirurgia. E ela ficou muito confusa, ela ficou brava, triste com tudo aquilo que aconteceu. E, assim, ele queria que a vida dele fosse salva e que desse tudo certo, mas, no final das contas, não deu. Uma música também muito marcante desse álbum, e é que é a música, assim, que ela é mais orgulhosa de ter feito pra esse álbum, é a música título do disco, Who You Are, né? Essa música, segundo ela, reflete uma das coisas mais importantes que ela aprendeu na vida dela, que é ser quem ela é, que é não ouvir as coisas que os outros jogam até você. E ela disse que isso costura muito a história do álbum no final das contas. Essa música foi lançada promocionalmente no dia 22 de fevereiro de 2011. Essa música, ela conversa com a maior parte dos fãs dela no YouTube, Twitter e Facebook. Ela disse exatamente que ela leu uma menina chegando pra ela e falando que a menina queria se suicidar, que ela não aguentava mais as coisas que ela vivia. E que depois que ela escutou Who You Are, isso ajudou ela a entender muita coisa dentro dela. É aquele negócio, gente. Músicas também salvam vidas. Elas, assim, elas... Elas são... É... Portas... De saída pra momentos que a gente se sente péssimo. A música literalmente liberta. Mas vamos entender um pouco como esse álbum começou a ser distribuído, né? Quais foram, afinal de contas, as linhas escolhidas pra lançar o álbum. O primeiro single do álbum, que foi o hino Do It Like A Dude, foi lançado em 2010, no mês de novembro. E foi oficialmente o primeiro single do Who You Are. A música foi produzida pelo The Invisible Man, que inclusive fez o hino Fancy da Iggy Azilha, fez Pretty Girls da Britney, enfim. Eles têm uma grande bagagem de músicas de eletro-hop. A música foi lançada no dia 18 de novembro de 2010. Inicialmente, a música ficou em quinto lugar nos charts do Reino Unido. Depois que a Jessie ganhou, inclusive, o Critics' Choice Award, né? No Brit Awards. A música deu um salto pra segundo lugar, que ajudou muito também ela. E promoveu muito mais o álbum. Levou ela mais além pelo público. Mas uma coisa diferente com a Jessie é a forma que ela lançou, como eu disse aí, sobre o Who You Are. Ela iniciou a divulgação do álbum no Reino Unido, mas depois ela lançou também o primeiro single referente ao álbum nos Estados Unidos. É importante a gente analisar isso, gente, porque como ela é uma artista britânica, esses lançamentos, eles costumam ser diferentes. Às vezes, por causa do mercado que já é mais abraçado com o artista no Reino Unido, eles adiantam o lançamento lá. E nos Estados Unidos, eles escolhem uma música mais bem detalhada, com produtores mais famosos dos Estados Unidos, pra com que o negócio funcione bem efetivamente. Foi assim que nasceu Price Tag, que foi o segundo single do álbum e o primeiro single oficialmente lançado dentro dos Estados Unidos do álbum. A música é um featuring com B.O.B., que inclusive era um rapper que tava muito em alta na época. O single foi lançado dia 30 de janeiro de 2011. No Reino Unido, a música chegou a ficar no primeiro lugar no dia 6 de fevereiro de 2011, dando pra ela, inclusive, o segundo top 3 hit dela no UK. Price Tag também virou a música de breakout internacional da Jessie, né? Essa música ficou em primeiro lugar na Austrália, Irlanda e também na Nova Zelândia. Essa música, inclusive, tocou muito aqui no Brasil também, gente, além de outros locais. Essa é uma das músicas mais visualizadas da Jessie no YouTube. É uma das músicas que mais tem stream nos dias de hoje dela. Então, assim, esse conceito de hit foi muito mais amplo do que somente esses charts que eu citei aqui. O single seguinte aí do álbum foi Nobody's Perfect, uma das três músicas favoritas dela do álbum Who You Are. Ela foi lançada como o terceiro single do álbum. Essa música se tornou o terceiro top 10 consecutivo dela no Reino Unido. A música também teve um impacto positivo na Austrália e também na Nova Zelândia. Na Irlanda, inclusive, foi o terceiro single dela a chegar no top 15. Na altura desse álbum, né, como já estava a divulgação e as coisas estavam indo tudo, o quarto single do álbum era pré-escolhido como a faixa título do álbum, que era a fan favorite Who You Are. Mas, por causa da insistência dos fãs com a música Who's Laughing Now, ela acabou substituindo e mudando o single pra Who's Laughing Now. É importante porque essa música, gente, fala exatamente sobre os sentimentos contra o bullying, né, que é uma coisa que, assim, principalmente o bullying de escola. O bullying de escola talvez seja o pior de todos que a gente sofre, porque, obviamente, existem diversos tipos de bullying, mas o de escola, eu acredito que é o que mais marca a gente e o que mais deixa a gente triste, desolado, que mais deixa a gente indiferente perante o mundo. E aquela música, aquele clipe, expressa muito bem essa questão de você passar por cima de tudo aquilo e conquistar o seu espaço. Who's Laughing Now foi lançada como quarto single no dia 26 de agosto de 2011. Ficou em 16º lugar nos charts. Em seguida, a Jessie apresentou uma música nova, né, que ela relançou do disco Who You Are, que foi a música Domino, né, ou Domino, ou Domino, como você preferir chamar. Finalmente, Who You Are foi lançada como single depois de Domino, né. Ela foi lançada oficialmente no dia 13 de novembro de 2011 como o 6º single oficial do disco, se tornando o 5º single top 10 da Jessie no Reino Unido. Depois, a música acabou caindo e ficando em 8º lugar. O single final oficialmente que chegou dessa era o 7º single do álbum, né, de todos aí, foi a faixa Laser Light, né. Like a laser light, hino. Essa música se tornou o 6º top 10 da Jessie. Fazendo dela a primeira artista feminina a ter 6 top 10 singles em apenas 1 álbum. A música foi lançada oficialmente na Capital FM no dia 29 de março de 2012 e foi lançada pra digital download no dia 4 de maio de 2012. Normalmente, no Reino Unido, gente, as músicas, elas têm impactos diferentes de lançamento. Às vezes, elas são lançadas primeiro no rádio, depois elas são lançadas oficialmente de forma digital, como CD single físico, enfim. Cada um tem um apelo diferente quando tem essa questão do lançamento. O disco Rui Uar teve críticas mistas, né, que falavam exatamente da questão das músicas contemporâneas que ele tinha, das letras incríveis, né, enquanto outras pessoas achavam que ele era apenas um álbum pop bom. Ele debutou oficialmente em 2º lugar no UK Album Shards, vendendo 105 mil cópias na primeira semana lá no Reino Unido. O álbum também debutou na Billboard 200, vendendo 34 mil cópias, e ele debutou em número 11. O álbum Rui Uar vai ser um dos álbuns favoritos dos fãs da Jessie J, se não for o álbum favorito dos fãs dela de todos os tempos. Muitos avaliam esse álbum com o álbum que ela teve mais precaução em fazer, que ela se dedicou mais a fazer, e que ela entregou o trabalho mais verdadeiro dela, afinal de contas, é um álbum que conta a história de muito tempo da vida dela, né, que ela teve, assim, um processo com várias coisas acontecendo até ela chegar no movimento final de lançar o Rui Uar. Mas agora eu vou devolver pra vocês, qual a sua música favorita dentro desse grande inário? Particularmente, eu vou ressaltar Do We Like A Dude, Price Tag, Who's Laughing Now, Nobody's Perfect, que eu amo, Domino, Laser Light, Who You Are, Rainbow, Casuality, Big White Room, My Shadow, que é maravilhosa, My Shadow, My Shadow. Essa música, inclusive, podia ter sido single que eu não ia reclamar, tá, gente? Enfim, comenta aqui quais são suas favoritas desse álbum, que eu vou amar saber, tá bom? Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí. Ó, beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo.